Vazamentos do mundo dos jogos são aquelas coisas que fazem a gente dar uma sonhadinha, né? Apesar de que a gente não tem que levar tudo como uma verdade, eu acho interessante, ao menos a discussão que isso leva e até alguma expectativa. Tem gente que não gosta, mas eu particularmente acho legal ter essas discussões. E alguns vazadores começam a ter tanta relevância, né? Às vezes acertando algumas coisas ou realmente criam-se uma popularidade às vezes com alguns acertos e em certas horas isso acaba dando ruim. E aconteceu que perdemos dois grandes vazadores aqui por motivos diferentes. Um que vazou bastante coisa de Persona, também tem coisa da Square Enix, e um outro mais especificamente da Nintendo. O que que realmente aconteceu e o que a gente pode esperar às vezes das coisas que eles vazaram? Galera, se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, cara, que a gente faz vídeo aqui todo dia. Então, bora nessa! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E, mano, realmente deu algum B.O. E vou falar primeiro de um que é um pouquinho mais antigo, que aconteceu meados de junho aqui, que é referente ao Midori. O cara que vazou bastante coisa de Persona. E, cara, era sempre informação correta atrás de correta atrás de correta em relação à Persona. E aí, do nada, ele começou a vazar também de outras coisas. Começou a vazar coisas, por exemplo, do Final Fantasy IX, do Dragon Quest. Como também até chegou a falar, isso aí tem algumas coisas da Nintendo. E, cara, o B.O. que aconteceu com ele foi o seguinte. Era que Midori não era uma menina japonesa, sabe? Os sonhos dos otaquinhos ali, filidinho, que fica ali, entendeu? Esse foi o B.O. que aconteceu. Aparentemente, essa galera não jogava MMO nos anos 2000. E, provavelmente, se jogavam, davam dinheiro para os chars femininos. Talvez continue dando até hoje ainda, em Final Fantasy XIV e World of Warcraft. Devo alertá-los que não todos os chars femininos são jogados por mulheres. Mas, sim, Midori é, na verdade, um cara. E você vê que, tipo assim, pode parecer que eu estou exagerando, mas não. A gente vê aqui alguns relatos que o The Puppet até colocou aqui que a galera se sentiu traída, né? Mas, tá. O buraco dessa história vai um pouco mais abaixo, tá? Porque ele não era qualquer cara que foi revelado. Na verdade, ele já tinha sido um leaker conhecido. Que era o Mystic Distance. E aí que eu acho que mora o buraco mais perigoso aqui dessa história toda. Porque o Mystic Distance, além de ter tido algumas informações um pouco questionáveis, ele também teve um maior negócio de ameaça a suicídio. Teve um monte de rolê em conta em cima disso, né? Sobre esse vazamento dele. Então, ele resolveu meio que mudar de persona e adotar a persona da Midori. Então, ele estava agindo e estava vazando as coisas de uma forma bem diferente. De qualquer forma, acho que você e eu também pouco se importa com quem está por trás dos vazamentos. A gente quer saber os vazamentos, né? As informações que foram passadas foram muito precisas aqui referente à persona. E de acordo com algumas pessoas, isso pode ter sido que ele conseguiu um material da própria Atlus. Então, por isso que às vezes ele não tinha muitas informações pra frente. O que significa que talvez as outras informações no qual ele trouxe de fora da Atlus não sejam tão confiáveis porque ele não tinha esse material físico. Só que isso não é exatamente verdade. Apesar de algumas pessoas terem achado isso, Ele vazou corretamente que o HD 2D do Dragon Quest não iria ficar só no 3 e que seria sim uma trilogia. A gente viu isso no último Nintendo Direct. Então, a informação que ele tinha vazado da Square Enix e até ele falou que ele poderia ser apresentado no Nintendo Direct. Então, até tem uma coisa às vezes com a Nintendo. Estava correta. Então, assim, por mais que algumas pessoas tentem às vezes tentar dar uma descredibilizada nas informações que foram passadas, teve informação fora da Atlus no qual ele estava correto. Então, acho que ainda dá pra dar o benefício da dúvida em relação às outras informações que ele passou. Principalmente aqui, acho que tá em grande destaque, as informações do Final Fantasy IX. De qualquer forma, rapaziada, depois de todo esse bafafá, a Midori fechou a conta dela, né? Excluiu a conta do Twitter. Então, a gente perdeu mais esse vazador aí passando informações pra gente aqui, né? Infelizmente. Agora, temos um outro vazador bem conhecido aqui no âmbito da Nintendo. E, mano, essa foi a coisa... Se você achou esse motivo último, agora idiota, você vai achar esse mais idiota ainda. Porque foi culpa do cara. É o lendário Pioro. Só que a história, ela é interessante, cara. O Pioro, né, ele sempre falava alguma coisa da Nintendo. Ele sempre passava informação correta. Então, a galera tava botando uma credibilidade violenta nele. Só que, em relação ao último Nintendo Direct, ele tava meio quieto. Inclusive, ele falou pra não esperar muitas coisas da própria Nintendo no Nintendo Direct. Então, foi bem estranho quando a gente abriu o Nintendo Direct e viu que tinha um... Temos o Mario & Luigi. Temos aqui o Zelda. Temos também o Mario Party. E, se a gente contar, já tem Donkey Kong Country Returns. E, obviamente, o Metroid Prime 4. Temos cinco coisas da própria Nintendo sendo mostradas ali no Nintendo Direct. Então, pô, ele errou violentamente, né? O que que aconteceu? E, bem, aí o Jason Schreier fez uma investigação no assunto. E aí que o negócio fica engraçado. Bom, o famoso jornalista Jason Schreier foi fazer aqui uma matéria investigativa sobre esses vazamentos que estavam sendo bem frequentes e bem corretos aqui. E, bem, ele foi perguntar diretamente pra fonte, né? Diretamente pro Pioro, que resolveu falar. Ele resolveu falar pro jornalista sobre as coisas que estavam acontecendo, cara. E o Pioro chegou a falar que ele tinha um acesso, ou a fonte dele, né? Tinha um acesso à back-end da página da Nintendo. E lá eles conseguiam informação. Então, tipo assim, o novo Zelda foi anunciado, a Nintendo já prepara ali as coisas pro site da Nintendo, né? Então, ela publica ali uma parada pra assim que o Nintendo Direct sair, essa página já tá ao ar. Então, nessa preparação, a fonte do Pioro já tinha o acesso, passava a informação pra ele e ele vazava. Ele ter falado isso aqui pro Jason Schreier foi um desastre, porque você tá basicamente falando que a tua fonte é um funcionário que trabalha com a web página ali da Nintendo. Porra! O mais engraçado depois é que ele ainda foi chorar que, caralho, eu não sabia que eles iriam incluir as minhas respostas no report. Cara, tá vindo um jornalista de gamer mais investigativo, assim, né? Que ele faz coisa de, porra, de crunch, ele vai atrás de fonte pra ter umas paradas, você vai te fazer umas perguntas sobre vazamento e você vai falar, você esperava o que ele ia fazer com essa informação? Enfiar na bunda? Cara, ele foi muito garoto, cara, mas muito garoto, passando essa informação pra gente. Então, você já pode esperar que isso deu merda, né, pra ele, pro lado dele. A fonte dele, então, deve ter ficado maluca, cara, que a cabeça dele tá a prêmio lá na Nintendo. E agora, a página dele do Twitter tá simplesmente fechada, ele trancou aqui o perfil. Rapaziada, basicamente, perdemos mais um vazador ali, que a Nintendo já tava conseguindo fazer uma contramedida, né? Visto que isso poderia ser uma parada vindo do site, a Nintendo foi espertinha. Por que que ele não conseguiu acertar dessa vez? Porque a página dos jogos que tinham sido anunciados ali no Nintendo Direct ainda não tava pronta. A Nintendo foi esperta e deixou pra fazer bem depois do jogo tá anunciado. Aí ela matou a charada. Se dessa vez que a gente não publicou antes ali no site, preparou a publicação, não vazou, então é alguém do site que tá vazando. Cara, porra, sensacional. Foi uma jogada de mestre aqui da Nintendo e uma jogada de burro aqui do Pioro ter admitido que era isso, né? Mas, rapaziada, perdemos então dois vazadores aqui, né? Tanto o Midori quanto o Pioro vão sumir. Mas como o Jason Schreiber apontou no artigo dele, agora tem o usuário Ada Wong no Resetera que ele tinha conseguido essa informação do Zelda e do Mario & Luigi antes do Nintendo Direct sair. Então a fonte dele é diferente. Então, outros podem tomar o lugar ali pra poder aparecer e tomar algumas informações. Então vamos ficar atentos a algumas informações que são passadas de uma forma correta aqui e passar sempre essa credibilidade pra gente que eu acho que é importante. Mas tá aí, rapaziada. Esse foi os dois últimos bafafas aqui do mundo de leaks do mundo dos games. Comenta aí, cara, se você vai sentir saudade de alguns vazamentos. Eu sei que eu ficava animado quando o Midori postava alguma coisa. Eu vi, assim, acho que as coisas que ele falava batiam muito, às vezes, com o que a gente tava de expectativa. Então vai ser sempre legal ter uma conversa em cima desse cenário. Mas agora parece que a gente não vai ter. Comenta aí abaixo e se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico e se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Pode ser ficando por aqui. Valeu, um abraço. Até mais e fui!